Fala pessoal, sou o Bob Marques e galera, nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Pipa Combate, então vamos lá para o festival, escolher um Pipa bem massa aqui para a gente, eu vou pegar, deixa eu ver, vou pegar dessa vez a Hello Kitty, cara, opa, propaganda sai fora, pegamos a Hello Kitty e vamos pegar uma linha legal aqui para a gente, uma linha massa, vamos pegar aqui o Serol de lâmpada fluorescente, moleque, as telas, vou pegar, eu acho que vou de São Paulo, cemitério, não, vou no cemitério não, eu vou aqui, beleza, vamos lá, vamos ver como a gente vai se sair aqui, opa, para o outro lado, para de bicar para o outro lado, não é para cá não, Aí, ai caramba, putz, esse Pipa é muito ruim, eu estou muito prego, cara Peraí, tenta dar um retão aqui, vamos lá, vai, vai, pega ele, pega ele Ah, não deu, vamos descarregar um pouquinho, beleza, subiu, 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 o cara está querendo me pegar por baixo, ó, pilantrão Toma Ó, ó agora, ó agora Subiu, vamos ver Ah, não deu Cara, cortei três, aparei dois Vamos lá de novo, velho Vamos ver como a gente vai se sair aqui aqui Dois Vai Dá uma puxadinha aqui Ah, me cortaram, caraca Nossa, essa eu nem vi, hein Vamos de novo Dois Dois Vai Opa Ai, tem que puxar um pouco esse Pipa aqui, ele é ruim de longe Ai, caramba Nossa, cortei na cagada, cortei na cagada Putz, esse me amou agora, rapaz Putz, é de bica direito, velho Ah, vai dar, vai dar merda Tô passando aqui no canal Nossa, eu consegui passar pra cá, na sorte Deixa eu descarregar mais Aê, tá chocando Opa Ai, caramba, se eu consegui voltar Droga Poxa Poxa vida Não quero propaganda Bora pro rio Um, dois, vai Ai, caramba, já me ferrei Tira a mão, tira a mão Porcaria Deixa eu pegar outro Pipa Pera aí Pegar o... 33 Um, dois, vai Vamos ver como que é A dinâmica desse Pipa aqui Subiu, subiu Opa Vamos ver como que é Que raios Que raios Que raios A 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 Velho Tá difícil, mano VAMO LÁ O Meu recorde até agora foi 7 Eu quero tentar fazer uns 8 Opa 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 Vamo lá na habilidade Ai, se eu conseguisse dar um retão Não Caraca, velho Mano, o Pipa não obedece, mano O Pipa não me obedece, velho Eu tô dando dois toques, mano Desce Aê, até que enfim Aê, puxou Se entrar na mão, a porrada vai te andar Puxou, aê 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 Vamos lá de novo, não Pro outro lado, pro outro lado Não Ah, o cara vai me cortar O cara vai me cortar porque eu não tô conseguindo de bicar, velho Eu tô preso Eu tô preso Cara, o Pipa não obedece Ah Vai pro X, alemão Uma descarregada Olha, meu filho, obedece aí Ó, subiu Vamos ver Peguei quatro, hein Descarregou 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 Vamos lá, Pipa, obedece aí Eu não quero ir pra esse lado, não É pro outro lado, meu filho Pro outro lado Ah, vai me cortar Vai me cortar Droga Vai pro outro lado Caramba Vai pro outro lado Cara Aê, volta Só voltar Ah, é o moleque Cinco, tamo com cinco, hein Uma porrada Vai cantar Pega esse atalho Sobe um pouco Beleza Dá uma descarregada Vou pegar uma força aqui Vai, cagão Subiu Ah, caramba O Pipa não tá obedecendo de novo Mano, eu vou perder de vacilo Sai daí Sai daí Caraca, só sobrou dois Caraca, só sobrou dois Vai no X Botar outro Caraca, só bateu Ah, ah, sete, moleque Vamos lá, vai, vai Ah, caramba Eu não tô conseguindo Dar retão, cara Agora vai Putz, não pegou Ninguém Não acredito Descarregou Descarregou Caraca, mais um Bota o recorde, hein Opa, tem um rosinha aqui Pipa avião Outro lado Outro lado Jumento Opa Aê, puxou Moleque Fizemos oito Beleza Descarregar mais um pouco Caraca, paramos um E cortamos o outro Já bati meu recorde, moleque Puxou aqui Aê, nove Vai pro outro lado Vai, vem, vem Pra direita Pra direita Vai, cagão Pra direita Caramba Caramba Não, não, não Me corta, não Nossa, um balão Ai, ai, ai O balão Ai, caramba Vai, moleque Desce aí O retão Ai, caraca Mano, esse pipa Ou ele tá muito forte Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Dibicar, cara Deixa eu descarregar mais Pra ver Aparei, pai Eee, tá chocando Mano, tem que puxar Vai no X Vai no X Não, não Olha a emboleira Caraca, olha a emboleira Descarrega 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 Se vir, vai tomar Eee, tá chocando Não tô, mano Tô conseguindo Dar retão, cara Dar retão, mano Agora eu vou perder, cara Tô com 11 já Mas eu vou perder Perder porque o pipa Não tá obedecendo, velho Se o vento tá forte Que raio que é Ou se o jogo Que bugou mesmo O pipa não tá descendo Cara, eu não consigo Sair daqui Poxa, eu vou puxar Vou puxar Eu vou ter que puxar É, me cortaram Não Ó, não é distância, cara Eu tô bem perto Não tá adiantando Não tô conseguindo descer Não tô conseguindo nem de perto Nem de longe Dar retão que se pipa, cara Manda busca Mano, dá um retão Tá bom, vai tomar sacote Vai, 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 vai Cara, já peguei 13 Já parei 3 Isso porque eu tô preso Isso porque eu tô preso Tentar ver se ele vai pra direita Aqui que o negócio tá complicado Se entrar na mão A porrada vai adiantar Pega esse aparelho Puta, que bosta, cara Vai, meu filho Mano, simplesmente não vai, cara Que droga Vai pra direita, caramba Puta, perdi Falei Oh, porcaria Eu acabei cortando 3 Já parei 3 Eu fiz até uma contagem boa Mas, meu Esse pipa tava um saco Não tava obedecendo nada Tirar propaganda Vamos pegar aqui o do pirata Vamos ver como a gente sai com esse daqui Vamos ver se esse daqui vai Obedecer melhor do que aquele outro Opa 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 Toma Já parei 2 Só que não contou Opa Opa, mais um aqui Deixa eu puxar pra ver se tem que pegar Não é tem que pegar, cara Ah, não Tem que pegar sim Opa Toma, vacilão É, esse aqui tá melhor Ai, caramba Volta 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 Ai, caraca Vai dar merda Sobe Pro outro lado, meu filho Isso Isso Aê Cortamos 6 Cortamos 6 E aparamos 2 Não tô conseguindo dar retão Mas tô conseguindo fazer a volta Pelo menos Vira, meu filho Ô, coisa complicada Pô, galera Não deu Então esse vídeo vai ficando por aqui Quem gostou, deixa um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar Ao crescimento e à divulgação Muito obrigado pela visualização de todos E até a próxima O pessoal que quiser que eu use Alguma linha específica Ou algum pipa Deixe aí nos comentários Que no próximo vídeo eu trago aí então Um pipa e a linha que vocês quiserem Que eu faça o gameplay aí, beleza? Então, até mais E aí E aí E aí E aí E aí